Fico no estúdio até amanhecer Tô como eu quero, quero lá saber Dinheiro na conta, isso é que eu conto Tô avançado, mas não podes querer É simples, é fácil, como podes ver Um novo dia, andrei de novo ver Faço o que eu quero, isso é que eu quero Minha bebe é bonita, faz o desejo mesmo Fico no estúdio até amanhecer Tô como eu quero, quero lá saber Dinheiro na conta, isso é que eu conto Tô avançado, mas não podes querer É simples, é fácil, como podes ver Um novo dia, andrei de novo ver Faço o que eu quero, isso é que eu quero Minha bebe é bonita, faz o desejo mesmo Minha vida é um filme, não dá para morrer Tenho tropas que juro põem-te a viver Tenho drogas que vão-te fazer adormecer Sempre estava bem firme, como podes ver Te na minha a juntar, como tem de ser Tinha fome, hoje eu como, como tem de ser Rabo grande, dá-me o toque para lhe fuder Já tô bem chuchado, hoje eu posso me esquecer Mesmo combinado, sabes que eu não vou parecer Fica complicado quando pedes para manter Sem certificado, nigga, agora tá a render Foda, cada som é mais do que o McGill Olha, em duas semanas fiz dois mil Moda, curto mas eu curto mais do green Vou gastar uma conta grana no Brasil Ainda me lembro daquele tempo Que nem um euro para comer eu conseguia Queria autoestima e o ninho tinha Especial, vai puto brilho Foi o que a avó disse antes de morrer Fui o teu brilho, vou continuar a ser People tem inveja do que eu posso ser Nem quer saber, vou desabafar mais uma vez Fico no estúdio até amanhecer Tô como eu quero, quero dar saber Dinheiro na conta, isso é que eu conto Tô avançado mas não podes crer É simples e é fácil como podes ver Um novo dia, um drip, novo ver Faço o que eu quero, isso é que eu quero Minha bebe é bonita para as veias de medo Fico no estúdio até amanhecer Tô como eu quero, quero dar saber Dinheiro na conta, isso é que eu conto Tô avançado mas não podes crer É simples e é fácil como podes ver Um novo dia, um drip, novo ver Faço o que eu quero, isso é que eu quero Minha bebe é bonita para as veias de medo Minha bebe é bonita para as veias de medo Minha bebe é bonita para as veias de medo Minha bebe é bonita para as veias de medo Minha bebe é bonita para as veias de medo Minha bebe é bonita para as veias de medo